Você procura músicas para a missa ou músicas para o segundo domínio do Advento? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui vocês encontram sugestões de músicas para a missa, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas para o segundo domingo do Advento. Queria também lembrar que hoje eu deixarei duas sugestões de músicas de ofertório. Aí fica a critério de cada ministério para escolher a que achar melhor. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Ah, não se esqueça, inscreva-se e faça parte do canal Exaltemos ao Senhor. Vamos para o vídeo? Juntos, Exaltemos ao Senhor! Quando virá Senhor o dia em que apareça o Salvador, E se efetue a profecia, nasceu do mundo o Redentor. Por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Aquele dia prometido, a antiga fé de nossos pais, dia em que o mal será banido, Mudando em riso os nossos pais, por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Quando felizes o veremos, no firmamento despontar, e a espargir clarões supremos, Da terra as trevas dispersar, por vale, ai, lá do alto os céus, e as nuvens chovam o justo. Filha de reis, ó virgem pura, sai da modesta posição, Em ti, em que o mal será banido, 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 e as nuvens chovam o justo. Esta luz acende a esperança, de um novo tempo, Que tá pra chegar, tempo de mudança, de reconciliação, Tempo de fraternidade, esta luz é Jesus, vida nova ele vem para nos dar. Esta luz é Jesus, abra seu coração e deixe ele entrar. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, Esta luz acende a esperança, de um novo tempo, que tá pra chegar. Tempo de mudança, de reconciliação, tempo de fraternidade. Esta luz é Jesus, vida nova ele vem para nos dar. Esta luz é Jesus, abra seu coração e deixe ele entrar. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Jesus, rindo. Senhor, que viestes salvar Os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que viestes chamar Os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vós que clama no deserto Vós que clama no deserto Preparai-lhe um caminho Preparai-lhe um caminho Uma estrada ao Senhor Uma estrada ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia As nossas mãos se abrem Mesmo na luta e na dor E trazem pão e vinho Para esperar o Senhor Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos se elevam As nossas mãos se elevam Para num gesto de amor Retribuir a vida Que vem das mãos do Senhor Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos se encontram Na mais fraterna união Façamos deste mundo A grande casa do pão Deus ama os pobres Deus ama os pobres E se fez pobre também E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos sofridas Nem sempre tem o que dar Mas vale a própria vida Mas vale a própria vida De quem prossegue a lutar Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor nos libertar A chuva molhou a terra O homem plantou um grão A planta deu flor e fruto Do trigo se fez o pão A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor nos libertar O homem plantou videiras Cercou-as com teu carinho Da vinha brotou a uva Se fez o vinho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor nos libertar Os frutos da nossa terra E as lutas dos filhos teus Serão pela tua graça Pão vivo que vem dos céus A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor nos libertar Recebe Pai nossas vidas Unidas ao pão e vinho E vem conduzir teu povo Guiando no teu caminho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos Vem Senhor nos libertar Vem Senhor nos libertar Santo, Santo, Santo Senhor O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas O céu e a terra proclamam a vossa glória Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade de nós Deus Dai-nos A vossa paz Dai-nos a vossa paz Dai-nos a vossa paz Dai-nos a vossa paz Jerusalém, povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Desponta o sol Da alegria Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Louva Jerusalém Louva o Senhor Teu Deus Tuas portas reforçou E os teus abençoou Te acumulou de paz E o pão do céu te traz Jerusalém, povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Desponta o sol Da alegria Que vem de Deus Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Sua palavra envia Corre veloz Tua voz Da névoa desce O véu Unindo a terra e o céu As nuvens se desmancham O vento sopre e avança Jerusalém Jerusalém Povo de Deus Povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Desponta o sol Da alegria Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Ao povo revelou Palavras de amor A sua lei A sua lei nos deu E o mandamento seu Com ninguém fez assim Amou até o fim Jerusalém Povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Desponta o sol Da alegria Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia A virgem mãe será Um filho a luz Dará Seu nome é Emmanuel Conosco Deus do céu O mal desprezará O bem escolherás O bem escolherás Jerusalém Povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Lá no oriente Desmonta o sol Da alegria Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia Ao Pai do céu Louvemos E ao que vem Cantemos E ao divino Então A nossa louvação Os três que são Um Deus Exalte o povo Seu Jerusalém Povo de Deus Igreja santa Levanta e vai Sob as montanhas Ergue o olhar Lá no oriente Desponta o sol Da alegria Que vem de Deus Aos filhos teus Eis o teu dia É... Aos filhos teus Aos filhos teus Aos filhos teus Aos filhos teus Legenda Adriana Zanotto